Presidente da República, Francesco Guterres Luoló, russo adjunto, procurador-geral da República, ato ao serviço ou responsabilidade, defende legalidade democrática, não promove cumprimento da lei. Presidente da República, Francesco Guterres Luoló, russo magistrado, Ministério Público, remise de Fátima da Silva, nebesimo posse, russo-chefe Estado, no da Junta Procuradora-Geral República, ato ao nafato em prevenção no combate à sorocriminalidade em geral, corrupção, crime organizada no transnacional. A prevenção e o combate à criminalidade em geral, bem como a corrupção e a criminalidade organizada e transnacional, é uma luta insensata, que exige em continuar com a coragem e motivação permanente dos agentes do Ministério Público e demais instituições e cidadãos intervenientes nesta luta. Mas para que esta luta tenha avanços e sucessos e privacidades, é indispensável uma direção do Ministério Público que seja, talvez, mais competente e eficaz, no que a senhora doutora terá uma responsabilidade central e estreita a colaboração com o senhor Procurador-Geral da República, seu chefe. Creio estar plenamente consciente de que são existentes as funções que assume a partir que temos, com a sua tomada de posse, como a junta do Procurador-Geral da República. Esperamos da senhora doutora remisa de Fátima da Silva, a junta do Procurador-Geral da República, um efetivo exemplar de nível das funções em que está aqui empoçada. A junta do Procurador-Geral da República, remisa de Fátima da Silva, agradece a confiança que o senhor Presidente da República não promete ser alocinar a sua Constituição. A junta do Procurador-Geral da República, remisa de Fátima da Silva, se alocinar durante Tinantolo, remisa de Fátima da Silva, a juca reira, a nessa procuradora e a loronhito Fulanganeiro, Tinan Rihonrua, no halau serviço e a Procuradoria Distrital Baukau, moloketa nomeação Rússi Presidente da República, no dar adjunta Procuradora-Geral da República. Bem-vinda Ximenez, GMN.